O que acontece, que eu falo que nós temos que tomar muito cuidado, Rinha, tem aí toda uma série de situações querendo trazer um conceito que é um conceito que não é verdadeiro, mas esse conceito é muito interessante para muitas, para muitas empresas, para muitas situações, por exemplo, você vai pensar junto comigo, ok? Não é interessante muitas pessoas estarem com doenças? Não é interessante muitas pessoas estarem com sintomas? Pensa comigo, ué, por que mentora que é? Primeiro, quanto mais sintomas, quanto mais doenças, mais remédios, tá certo? Quem tem lucro com remédio? A indústria, a indústria, ao invés de você estar usando o seu dinheiro para investir em algo bom, qualquer coisa boa, um suplemento, um médico, um hormônio, qualquer coisa, uma roupa, o que está acontecendo com o seu dinheiro? Gastando em remédio. Por que está gastando em remédio? Porque você tem sintomas, seja uma fibromialgia, seja uma dor de cabeça, isso aí tudo remédio, seja porque você está ansiosa, seja porque você está deprê, seja porque a tua pressão vai ficando alta, porque sobrepeso, obesidade aumenta a pressão, seja porque você está ficando diabética, seja porque o teu colesterol está aumentando, olha o leque de interesses, não é boa? E outra coisa, quando você está muito acima do peso, você retroalimenta a indústria dos alimentos, principalmente os pacotes, tudo que está na indústria que seduz, vai dizer que um pacote de batata ruflos, se você come um teco daquelas, você fala, quero mais uma, porque é palatável, tem gordura trans, é salgadinha, é claro que é boa, claro, então não é um baita E são os poderosos, não são? Mas onde está a força? Onde está a força? Está em nós, e nós podemos nos tornar gigantes e tomar as decisões boas para a nossa vida e não sermos reféns? Sim, mas o que é colocado aí? Que vocês devem ouvir muito isso, por isso que eu trago para você esse conceito, eu não estaria aqui, eu repito isso, falando de estética, eu digo que a estética vem de brinde, eu estou falando para você de saúde É interessante saúde? Não, não é interessante para a gente, para nós que estamos aqui, nós queremos para a nossa família, eu quero para as minhas pacientes, eu quero para você Mas ela gera um mercado muito interessante, então não é muito fácil propagar, promover, dizendo que aceite do jeito que você é, que é o que eu vou colocar aqui Aí eu te pergunto, de que jeito você é? Eu gosto muito de trazer esse ponto para a reflexão Como Deus nos fez? Deus nos fez redondas? Lembra daquela novela que tinha Dona Redonda, que ela explodiu? Nem lembro qual que é Não, Deus não nos fez assim Deus fez cada ser da natureza com o seu biotipo O hipopótamo tem um biotipo, a girafa tem um biotipo, a baleia tem um biotipo, os nossos cães tem um biotipo, e assim vai E o humano tem um biotipo também Só que na dependência do que o humano coloca, que desregula o metabolismo Por isso que a minha proposta para você, falei isso na live de ontem, tem que assistir É te trazer para o controle o que? Você controla os alimentos e aí você controla o teu metabolismo Amigo, live de ontem, então não vou repetir agora, tá bem? Mas para para pensar comigo quando é muito mais fácil levar para as pessoas a consciência Que na verdade acaba sendo a inconsciência, né? Que você pode ficar aí com 20 quilos a mais E que você tem que se aceitar Eu até falo, né? Nem eu aceitar e se conformar Isso não é Se você fosse super saudável, ágil, autoestima alta Ok, tá tudo bem, como eu já disse Mas não é Cada vez mais, esse problema, essa inflamação, essa gordura, esse órgão endócrino Limita você, limita Vai te consumindo Vai te tornando refém de remédio, vai te aprisionando A autoestima é um item que vai sendo deteriorada cada vez mais Do que você não está bem E a baixa autoestima é um reflexo de que você não está bem Tá tudo bem, tá tudo bem? E aí Tchau